E aí galera Este mod que vocês estão vendo aí da nuvem voadora Eu já havia postado ele há muito tempo Mas como eu estou postando alguns veículos de Dragon Balls Separado Eu vou refazer esta postagem aqui Para quem não tem Para quem está conhecendo agora os modos de GTA San Andreas Vocês podem estar baixando também A nuvem voadora Ela vai substituir o crop dust Que é o pulverizador Apenas substitui Vai ter apenas uma linha Para vocês substituirem Uma linha de letras lá no arquivo RANDINGLE No arquivo RANDINGLE DATA Dentro da pasta DATA Para vocês poderem estar substituindo Uma linha lá Que começa com um cifrão Você substituindo E só E já era Porque o RANDINGLE é um RANDINGLE original do GTA Original do próprio DUT Então Está aí A nuvem voadora Para facilitar para quem estiver procurando a nuvem voadora em algum lugar Já vai estar aí Já vai estar aí Facinho aí Para acharem o vlog Beleza? É isso aí galera Então fui Tchau!! Tchau!! Tchau!!! Tchauegal! Tchau.... Tchau Tangany pulle bem! Tchauá Hallelujah! E aí E aí E aí Obrigado.